A catapora é uma doença viral causada por vírus, portanto ela é autolimitada, ou seja, dá e passa sozinha, não precisa de antibióticos. Geralmente a época de surto é agora, na primavera, são quando aparecem mais casos. A catapora, ela costuma dar vários tipos de lesões, cada uma tem um tipo de nome, nós temos pápulas, nós temos vesículas, nós temos crostas e necessariamente todas as lesões da catapora passam por esses três estágios. A gente faz o diagnóstico, geralmente, com dois ou três dias de lesões, porque ela piora muito rápido de um dia para o outro e a gente vê vários tipos de lesões, desde as que iniciaram e já mudaram de aspecto. Ela é uma doença benigna para as crianças, porém ela pode ser bem complicada nos adultos, então o ideal é que pegue a catapora quando criança, ou melhor, vacinem-se. Hoje nós temos vacina contra a catapora, que ela já está disponível pelo SUS e na rede particular também. Ela não previne totalmente o quadro, porém quando a criança é vacinada e tem a catapora, muitas vezes passa despercebida, porque ela não vem com um quadro típico, ela é bem levinha. Ah, e passa às vezes sem perceber, com poucas lesões e poucos sintomas. A catapora dá lesão em tudo quanto é lugar. Ah, em mucosa, boca, região genital, couro cabeludo, no corpo inteiro. Pode ter poucas lesões ou pode ter muitas, depende da agressividade do vírus e do hospedeiro, do corpo, da imunidade da pessoa. O tratamento é sintomático, geralmente passamos um antialérgico para aliviar a coceira, porque ela coça muito. Não pode deixar a criança coçar nem arrancar as casquinhas, porque senão fica a marca para o resto da vida. Tá? E evitem passar, não passa nada nas lesões, tá? O banho com permanganato de potássio ajuda, porque ele previne que as lesões se infectem, porém ele tem que ser muito bem diluído. A água tem que ficar rosa escura, tipo o meu jaleco aqui, não pode ficar roxa, porque senão resseca muito a pele. Medicação para a febre, para a dor e hidratação. Quando as lesões estão todas com crosta, geralmente após 7 dias, 10 dias, todas com crosta, ela não transmite mais. Então as crianças já podem voltar para a escola, após uma semana. Como vocês podem ver aqui, são vários tipos de lesões que a gente tem na catapora e é possível identificar todos os tipos de lesões no mesmo quadro, tá? Por isso que a gente precisa de alguns dias para poder fazer o diagnóstico. Então a lesão que apareceu hoje, amanhã ela já vai estar de outro aspecto. Aí vai estar aparecendo novas lesões, aí a gente consegue fazer o diagnóstico. Vou deixar mais uma fotinho no próximo Stories. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.